Salve, salve, Agendinha! Bom dia pra você, Sidney. Pra galera que acompanha o Esporte Antares, o Piauí entra em campo nesta sexta-feira, às quatro da tarde, no Albertão contra o Flamengo. Jogo válido pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Piauiense. O técnico Flávio Araújo conversou com a imprensa aqui na cidade municipal de Indolfo Monteiro. Mas garante que o time está focado, apesar dos desfalques que a equipe terá no compromisso desta sexta-feira, mas falou também de um detalhe. Mesmo sabendo do resultado do jogo entre Caissara e Comercial, nada muda. O foco tem que ser o mesmo, vencer o jogo para não depender de ninguém na reta decisiva da Série B do Campeonato Piauiense. É um jogo de extrema importância para nós. Nós estamos aí na briga pela segunda vaga, diretamente com o Comercial, com o Caissara. Então o resultado que interessa para nós é a vitória. Logicamente que a gente sabe que passa por um processo, passa por 90, 100 minutos. Nós temos que fazer um jogo competitivo, um jogo com inteligência para tentar chegar ao adversário mais organizadamente, sem dar espaço para esse adversário. O adversário não tem mais chance, isso é um fato. Mas vai jogar pelo compromisso profissional, pela honra individual de cada atleta. Então sempre é um jogo difícil você jogar contra uma equipe que praticamente não almeja mais nada na competição. Mas pelo menos os atletas querem mostrar seu potencial. Com relação à diferença de gol, isso é uma coisa natural do jogo. Mas o nosso grande objetivo é vencer um adversário que vai nos dar dificuldade, como deu muita dificuldade ao Atlético. Um jogo que todos se esforçaram, se empenharam ao máximo em busca de não perder. Correto, então causaram dificuldade ao Atlético, onde vão nos causar dificuldade também. É por isso que tento fazer um jogo de inteligência e um jogo de uma dinâmica muito intensa. A gente não pode deixar que o desespero tome conta da nossa equipe. Não podemos. Temos que jogar equilibrado para poder superar o adversário. Só vamos ficar vivos na competição com chances reais de acesso se nós vencermos. Então o resultado em campo maior, ele não vai mudar o nosso foco, não vai mudar o nosso objetivo não. Então sabemos nós da importância de uma vitória contra a equipe do Flamengo. Nós temos dois jogadores no DM. É o Nailson, que continua no DM. A sua contusão muscular não foi totalmente cicatrizada. Temos o Rony também, com gripe muito forte. Temos a volta também do Danilo, que ficou de fora do último jogo pelo terceiro cartão amarelo. Para esse jogo nós não temos o Chechel, que pegou o terceiro cartão amarelo contra a equipe do Caissara. Mas enfim, a maioria dos jogadores, quase todos, com exceção do Nailson, do Chechel, o Rony, quase todos estão à disposição. E futebol é dessa maneira, não é só 11, é um grupo todo. Porque precisamos do grupo para dar continuidade ao trabalho e um trabalho vitorioso. Aí a palavra do técnico Flávio Araújo, conversando com a imprensa. O time não terá o volante Chechel suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Rony gripado é dúvida. Nailson segue no departamento médico. Em compensação, o Danilo Mendes, que cumpriu suspensão contra o Caissara, está liberado. E pode figurar na equipe titular. A delegação Rubranil deve chegar por volta de 2h20 da tarde no estádio Albertão para o compromisso das 4h da tarde contra o Esporte Clube Flamengo. Jogo que para o Piauí é crucial. Pelo fato de depender só de si na briga pela classificação para a Série A do Campeonato Piauiense. e para a grande decisão da segundinha contra o clube atlético piauiense. É isso, Agendas e informações do Piauí Esporte Clube. Aqui no Esporte Antares, na TV Antares, no canal 2.1 e também na TV Santos Piauí.